Opa, opa, opa Oh, 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 ah, diario Mas quem nada sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba, que misto de maracatu É só mais o preto bem, o santo hoje tem tudo Mais que nada, não se ama como é que é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, a diário Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba já é animado, o que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É só mais o preto bem